Eu sou o Tadeu, né, sou José Tadeu Acuna, eu sou formado em psicologia e atualmente estou no doutorado em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem na Unesp de Bauru, né, eu já estou finalmente aí. E também sou professora, dou aula em faculdade, né, eu trabalho na, assim, na interface entre psicologia e educação, tá, mas só que que envolve questões relacionadas ao social, né, aos grupos, pensar minoritários, em situação de vulnerabilidade, nessa área aí que eu trabalho, dando aula e fazendo pesquisa. É importante a gente deixar claro qual que é o objetivo do jogo, né, qual que é a finalidade dele. E a gente vai estudar um pouco sobre a história aí do Big Brother, mas estou falando aqui no Brasil, Brasil, né, não lá na Holanda, né, que foi o primeiro que começou, mas no Brasil, eu fui buscar saber uma entrevista, né, que o Boninho deu à Folha de São Paulo, foi em 2010, tá, e que estava perguntando o que que é o Big Brother, né, e de fato ele disse que o Big Brother não é cultura, isso não é uma fala minha, isso está posto lá na revista, né, é um jogo cruel, tá, então, a gente, a primeira coisa, o Big Brother não tem essa, essa ideia de ser educativo, tá, então, ok. Assim, aí, se a gente for perceber, olhar para as práticas, né, que acontece no Big Big Brother, por exemplo, paredão, né, quando a gente fala paredão, é, a gente, ah, legal, paredão, fica uma, uma ideia, assim, né, legal e tal, só que paredão, se a gente for lá no, né, no fundo da palavra, paredão é uma ideia que dá, que expressa o significado de ser mutilado, né, paredão também é uma palavra que foi muito utilizada em questões de guerra civil, e por aí vai. Então, assim, a gente tem por detrás dessa palavra, é uma morte metafórica, né, e, de fato, o Boninho também fala isso na sua entrevista, que o jogo é de arrancar cabeças, tá, e se a gente continuar um pouco mais ainda, observando a estrutura, né, do Big Brother, a gente vê que, por exemplo, tem a prova do anjo, né, tem uma prova do anjo, em que tem um castigo, escolhe uma pessoa para passar uma situação meio constrangedora, aí a gente tem a prova de resistência, né, que também é algo extremamente sádico, se você for perceber, porque teve um, não lembro qual edição que foi, mas tinha uma prova de resistência em que as pessoas ficavam numa sala, não sei se era uma sala mesmo, mas, enfim, que elas não podiam ficar sentadas, elas não podiam, não podiam deitar, não podiam ir no banheiro, e tinham várias condições adversas nesse contexto, e quem determinava essas condições adversas, se era, sei lá, se ia chover, se ia fazer frio, se ia fazer calor, eram os telespectadores, né, que votavam pela internet, eu acho que era pela internet, só não lembro qual é o, qual foi a edição, Mas, assim, se a gente perceber, não é algo saudável, né, então a gente percebe que o BBB está aí para mostrar um contexto não muito saudável, tá? E aí a gente, eu acredito que é importante, é necessário a gente fazer essa reflexão, né, porque que o BBB tem tanta... Tantas pessoas assistem, tantas pessoas comentam, tantas pessoas estão ligadas nisso, né, à audiência. E se a gente for perceber, o BBB, ele é, eu vou falar agora a partir da minha visão como psicólogo, é uma, é um canal de descarga das emoções, e também um lugar em que as pessoas, elas têm a falsa sensação de controle perante as outras, tá? Chama atenção, algumas vezes, quando o diretor vai dar uma bronca em algum autor, em alguma pessoa, né, algum brother, alguma cícia que está lá, e a voz se assemelha muito ao, eu não sei se é assim que fala, mas é ao gizal, né, dos jogos mortais, Então você percebe que é toda uma estrutura, assim, terrorística, né, e a gente se pergunta por que que um programa que não é saudável, é um jogo, é um jogo cruel, tem tanta audiência. E aí vale a pena a gente pensar que nós vivemos numa sociedade em que, na base dela, ela é estruturada pela violência, tá? A violência, ela se naturalizou no sentido de se tornar normal para a nossa sociedade capitalista. A nossa sociedade capitalista é prever e corrobora com práticas violentas. E isso é algo que a gente prestar atenção e examinar. Por quê? Por causa que, como nós sabemos, a sociedade capitalista, ela está baseada em classes, certo? Partindo de uma visão mais marxista, nós temos uma classe de quem detém o poder e a classe que não tem o poder, tá? Só que para além daquela discussão de venda da mão de obra, enfim, nós temos também a ideia que a classe dominante é aquela que determina os valores, só que não são valores neutros, tá? Não determina as leis de forma neutra. O que organiza a sociedade é de forma a mantê-los no poder, tá? Então, a gente vê uma sociedade em que uma minoria organiza valores para que a maioria os consuma, se aproprie e se construa a partir disso, de forma a levar o capitalismo adiante, reproduzir, né? É o que a gente fala da manutenção do capitalismo. Então, pensa o seguinte, nós temos aí uma classe que está sendo oprimida a todo custo e percebe-se que a todo momento fica jogando na mídia ou nas nossas práticas sociais e culturais que a gente precisa lacrar, a gente precisa tombar, a gente precisa fazer que a nossa palavra seja a última a ser ouvida, né? Seja dada como verdade. E isso é um grande problema, tá? Por quê? E as nossas relações sociais na nossa sociedade acabam se pautando muito por o conflito, tá? Então, olha, para eu me manter no poder, para eu poder crescer, para eu ter dinheiro, eu vou ter que usar da força, eu vou ter que me impor, só que não é uma imposição saudável, é uma imposição não saudável, tá? Que isso oprime quem está perto, oprime quem está na relação. Isso faz mal para as pessoas, né? Isso aí a gente percebe que acaba... Nós percebemos que as nossas relações estão permeadas por violência psicológica a todo momento, tá? Então, isso não é legal, isso não é saudável, certo? Então, podemos dizer que a condição do ser humano, nessa sociedade pós-moderna ou moderna, como alguns autores falam, é uma situação de miséria, tá? Pode ser uma palavra forte, mas as pessoas, elas estão tentando fazer de tudo para se manter vivas, para se manter no poder, né? No poder no sentido, assim, de conseguir ter alguma alegria na sua vida, tá? E a gente vê que na sociedade capitalista não é fácil viver, tá? Então, isso são elementos que oprimem as pessoas e contribuem à formação da sua subjetividade, ou seja, a formação do seu ser, tá? Então, olha só, nós temos aí, então, uma sociedade que está pautada, está estruturada pela violência, e isso forma um indivíduo que utiliza de práticas violentas, tá? Mas isso não é saudável, isso causa um mal-estar na nossa sociedade. Ok, mas o que isso tem a ver com o Big Brother? E também com o contexto de pandemia, tá? Porque se a gente for parar para reparar, o Big Brother, nesse tempo, teve, nesse tempo de pandemia, teve maior audiência, se a gente for comparar com outros programas. Então, pensa, uma sociedade capitalista estruturada pela violência, que oprime as pessoas, e leva ela, leva essas pessoas a terem um constante mal-estar, aparece Covid. Se antes as pessoas, que é a grande maioria, não se sentiam como, no controle da sua própria vida, porque a todo momento tem que vender a sua mão de obra, a todo momento tem que ficar respondendo a um padrão de ser, de estar nesse mundo, bem, o Covid tira mais ainda, o pouco que sobrava, uma impotência perante a vida, tá? Nossa, aí a todo momento, eu posso sair de casa, ou eu posso, sei lá, posso me adoecer, porque eu vou ter que trabalhar, enfim, é mais um elemento para um adoecimento, né? Mais um elemento que oprime a pessoa. E aí, o que eu gostaria de chegar? Chega o BBB. Chega o BBB, e que trabalha com quem está assistindo, dá essa ideia de falso poder, tá? Por que falso poder? Por causa que as pessoas que vão assistir o BBB, elas, olha, eu estou observando a pessoa, eu tenho controle dela, por causa que, eu sei o que ela está fazendo, mas ela não sabe quem está por detrás, né? E outra, eu posso também ser juiz de alguém, eu posso determinar que quem está no paredão vai ser eliminado, vai perder. E a gente sabe que nessa cultura de cancelamento que a gente vive, na atualidade, ser cancelado é uma das piores coisas que existe, tá? Porque você perde, né? Aí, a gente sabe o que aconteceu aí, né, com algumas pessoas que tiveram uma alta porcentagem de votos na eliminação. Então, o BBB, ele explora muito bem essa ideia. Quem está na direção sabe que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas, elas estão reprimidas, elas estão tristes, tá? E para isso, tem que ter algo que faça elas ficarem bem, tá? E aí que o BBB, ele entrega essa proposta de falso poder, de falsa, uma fantasia mesmo, né? E aí as pessoas querem consumir isso, quer ver, quer colocar toda essa, vamos dizer assim, essa miséria para fora e tentar sair desse lugar de oprimido para opressor, tá? Então, o BBB, ele explora isso de uma forma magistral. E a gente percebe que não está fácil viver na nossa sociedade atual, tá? Então, assim, é complicado. E se a gente for pensar quais são os fatores positivos, negativos, sinceramente, eu não consigo ver fator positivo, porque as pessoas, elas apenas estão reiterando a sua condição. estão reiterando essa condição de miséria, tá? Essa condição de necessidade de oprimir um outro, necessidade de eliminar um outro, para que eu consiga ficar bem, tá? Então, é complicado isso. Tá, vamos tentar ser um pouco mais otimistas, é um fator positivo? Bom, fazer uma análise mais crítica do BBB e tentar entender o porquê que tantas pessoas assistem isso. O que que isso fala a respeito de mim que estou assistindo, tá? se eu estou procurando sal na vida dos outros, parece que a minha vida pode não estar muito bem, tá? Então, sei lá, isso pode dar indicativos para serem trabalhados, tá? Como mudança. E os negativos, bom, os negativos gritam, né? Os negativos, a gente percebe que é um programa que está pautado na violência psicológica, é um programa em que endossa a violência psicológica. Bom, por ser um jogo, porque como que eu quero ganhar seguidores, eu quero ganhar, sei lá, dinheiro, eu posso jogar e eu posso fazer mal para as pessoas, eu posso humilhar elas, eu posso construir um contexto em que elas vão entrar num estado de embotamento. Como assim, um estado de embotamento? Vou ficar todo momento falando, olha, você não é capaz, você é isso, você é aquilo, a pessoa vai absorvendo isso, e isso faz mal para ela, tá? Então, aí as pessoas tomam isso como modelo para a vida, um modelo, ah, não, já que no trabalho eu preciso chegar no topo, sei lá, então não importa eu puxar o tapete de alguém, não importa eu fazer violência psicológica, isso é complicado, porque isso pode moldar caráter. A pandemia apenas agrava e favorece esse contexto em que o capitalismo, sociedade capitalista, oprime as pessoas. Sobre essa questão do abuso psicológico tomar uma proporção grande no horário nobre e isso passar reto, passar adiante, né, as pessoas ficam, ah, olha, certa participante, olha o que está fazendo com tal outro participante. As pessoas comentam, mas o negócio passa, e essa falta de abordagem, porque o que acontece? A gente percebe que a violência psicológica do Big Brother, ela está sendo representada, representa, na verdade, a violência psicológica acontece em nossas relações sociais. No trabalho, por exemplo, acontece a violência psicológica, algumas vezes perceptível, outras vezes imperceptível, que, ao meu ver, a violência psicológica imperceptível é uma das mais danosas, tá? Mas, assim, ah, é comum, é comum ter que fazer isso, é jogo, é jogo, então, ok, é, aí, isso se estende para o trabalho, aí é comum ter violência psicológica no trabalho, eu sou teu chefe, eu tenho que fazer, né, produzir. Ah, é comum, eu, num relacionamento, por exemplo, olha, eu me sinto no direito de determinar, sei lá, é que, quando a gente fala isso, a gente fala, nossa, existe ainda, mas existe, determinada, a roupa, a mulher ou o homem, enfim, não pode usar tal roupa porque o cônjuge não quer, né, isso é uma, isso é complicado, mas só que isso passa reto, isso passa reto, e por que passa reto? Porque isso é naturalizado, isso é um, vamos dizer assim, é um valor que está na nossa sociedade, que está aí, desapercebido, mas está falseado, está maquiado, né, como uma prática bonitinha, isso passa desapercebido, e ninguém fala nada, se tornou-se, tornou-se comum, é, violentar as pessoas psicologicamente, é, e aí a gente percebe o aumento de casos do suicídio, o aumento de casos de pessoas entrando em depressão, o aumento, sei lá, de feminicídio, a gente for perceber, tá, e aí tomou uma grande proporção no horário nobre, eu entendo que quando a gente fala horário nobre, para algumas áreas, por exemplo, da comunicação social, do jornalismo, tem uma outra forma de compreender o que é um horário nobre, eu tenho essa noção, mas só que eu falo de um outro ponto de vista, horário nobre, o horário em que uma grande massa popular está assistindo, e lembrando que não precisa estar nas respectivas casos para assistir, as pessoas podem ver isso pelo celular, tá, mas eu quero dizer, é um horário em que as pessoas estão conectadas, tá, de alguma forma, é a massa, é o povo, então, o povo nada mais está vendo o que acontece na sua própria vida, certo, então, ah, é assim, a vida é assim, vou fazer o quê? Isso é muito preocupante, porque a gente faz, a gente toma como o quê? O abuso psicológico, a violência psicológica como algo inerente ao ser humano, e que eu tenho que conviver com isso, porque isso é normal, as pessoas agredindo, ah, isso é, vamos pensar, isso já nasceu, tá posto, isso é errado, tá, é errado, só que a gente fala, mas, e aí, a falta de abordagem no meio tão popular, não tem que abordar, não tem que abordar, porque isso está naturalizado, e vem o Big Brother com essa proposta de que, bom, vamos deixar, vamos continuar com essa naturalização da violência psicológica, mas eu te dou aí um canal para você colocar aí os teus sadismos, ou colocar aí as tuas misérias num ambiente, e aí fica tudo ok, vamos pensar assim, uma troca, é uma troca, é bem sádica, né, não, continua o abuso psicológico, mas eu te dou um contexto em que você pode ser o abusador, um contexto em que você pode eliminar alguém, tá, e aí as pessoas saem, ai, fiz justiça, olha os efeitos disso para nossas relações cotidianas, tá, tem gente que fala, ai, mas aí se a gente for muito crítico, a gente não assiste, o Big Brother, a gente se torna um chato, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de fala, né, tem que ter cuidado por quê? Porque se me faz bem estar num contexto desse, opa, o que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo comigo? Tá, a gente tem que tomar um certo cuidado, e se o Big Brother, ele tomasse alguma medida para estancar, será que é essa palavra? Bom, não sei, mas para poder evitar relações de abuso psicológico, o programa acaba, porque o programa é baseado num jogo de abuso psicológico, ganha quem é mais inteligente, no sentido de saber fazer parcerias, ganha quem, sabe quem indicar para o paredão, de colocar armadilha, é, então, se, ah, não, abuso psicológico não pode, eu não vou poder aplicar força, eu não posso mentir, enganar, eu não posso criar um personagem, se acabar isso, acaba o programa, tá, então, olha só, tem uma relação íntima entre o modo de produção atual, cultura que a gente vive, o programa e a forma como as pessoas estão se construindo, estão passando, é que a gente fala na psicologia, sobre o processo de subjetivação, eu acredito que isso toma uma proporção, porque é comum, a violência já se naturalizou como, como abuso psicológico, isso nada mais é que a representação da nossa sociedade. Olha, se a gente parar para pensar em medidas para evitar esse tipo de relação, né, relações de abuso, olha, se a gente parar e fizer uma retrospectiva histórica, não só, né, das edições que aconteceram aqui, mas lá fora, a gente percebe que as pessoas estão lá para ganhar o dinheiro, né, parece até um filme, né, parece até um filme, mas aí tem tudo uma estratégia, tem tudo, e eu sinceramente acredito que aí o programa, ele vem com aquela proposta de dar uma psicóloga, uma psicóloga, não sei, para dar uma orientação, para que aquelas pessoas estão a flor da pele, e que, olha, eu sinceramente, eu acho que isso é, sabe, é fazer uma meia-culpa, não sei, mas eu acredito que o programa, ele não está interessado em fazer esse acolhimento, o programa, ele não está interessado em propor medidas para tentar melhorar a situação, eu acredito que, de fato, o jogo é para isso, o jogo é para as pessoas surtarem, o jogo é para pulsar, sabe, é para levar as emoções ao extremo, a gente pensa, nossa, mas quantas questões identitárias surgiram nessa última versão, né, questão de racismo, questão de gênero, e que aquilo, aí a gente para perguntar, mas será que colocaram esses participantes e levantaram essas questões de uma forma, assim, preocupada em defender os direitos humanos, ou colocou porque é o que está em pauta as questões identitárias, é o que mais dá ibope, ficar brigando, colocar as pessoas umas contra as outras, para ficar discutindo isso, ao invés de ter uma postura compreensiva a respeito da diversidade. Se o programa quisesse fazer uma proposta em que fosse, almejasse a defesa ou, sei lá, em pró da diversidade, não faria o jeito que está fazendo. A direção, minimamente, ao meu ver, tá, deveria falar o seguinte, olha, vocês estão se degladiando, vocês estão praticamente se matando, tá, olha, vamos acalmar aí, porque tem que ter uma preocupação com o bem-estar psicológico do outro, deveria fazer isso, né, minimamente. mas não fez, tá, então, sei lá, eu acho que não é de interesse do programa tomar medidas cabíveis, eu acho que é de fato para levar ao extremo a emoção das pessoas, para ver quem surta menos ou quem surta até o final, aguenta, para não surtar, quer dizer, porque essa é a proposta, quais são as medidas cabíveis, é, para a direção, não tem, não tem que tomar medida, né, não tem que tomar medida, mas, se fosse, né, um outro profissional que deveria ser feito, aí uma outra questão, tá, mas a produção não tenta isso. Vamos pensar, né, então, o que que o psicólogo, ele poderia fazer, né, para essas pessoas que estão saindo do programa e indo para a sociedade, né, então, vou tomar como um caso mais gritante, né, como uma, uma sister saiu aí com 98, 99%, né, de reprovação. Tirando de lado, colocando ao lado, né, a questão do destaque, seja bem ou seja mal, mas fale de mim, né, mas, eu acredito que nós temos que ter primeiro um acolhimento, nós temos que ter um acolhimento dessa pessoa, que é uma pessoa eliminada, é uma pessoa rejeitada, então, isso tem um impacto na saúde mental, ninguém quer ser eliminado, ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser mutilado em um paredão, né, fazer um acolhimento, sim, olha, né, o que que aconteceu, você foi eliminado, mas vamos tentar entender que isso daqui é um jogo, não, pode não necessariamente estar relacionado à sua pessoa, sabe, fazer todo esse trabalho compreensivo, né, trabalhar as questões das emoções e canalizar elas, isso é um aspecto de um trabalho psicológico que nós podemos dizer que é um trabalho mais clínico, tá, só que também a gente tem um outro tipo de trabalho, que é um trabalho que me chama mais atenção, um trabalho que eu gosto bastante, tá, que é um trabalho de formação de consciência crítica, tá, entender, olha, vamos tentar entender o que aconteceu, por que que você foi eliminado ou eliminada de tal forma, por que que as pessoas estão te cancelando, estão deixando de, né, de te seguir no Instagram, essas coisas, vamos tentar entender, e aí o psicólogo trabalha com essa pessoa a questão de compreender as múltiplas variáveis que compõem esse contexto todo, olha, você tá dentro, né, de um sistema cheio de engrenagem, que você é mais uma engrenagem, então você tava jogando conforme quem organiza o jogo tava, né, o Gisão, é, mas, você entrou nessa lógica, você entrou nesse, né, nessa dinâmica, e você precisa entender que essa dinâmica não é só no programa, é uma dinâmica também da sociedade. Será que você quer reproduzir isso pra fora nas suas relações? Vamos tentar, né, diminuir ou combater isso, tentar, sei lá, um modelo de ser humano diferente que não tenta sair de uma, de uma cota, sei lá, de uma classe oprimida pra querer passar pra ser opressor? Vamos tentar fazer isso? Ou seja, um processo de formação de consciência crítica é fundamental pra que não reproduza essa miséria pros outros, né, então, e isso também faz bem pra pessoa, né, eu acredito, né, como psicólogo, isso faz bem, isso faz com que a pessoa, ela comece a perceber, olha, eu posso ter feito errado, mas eu não vou fazer de novo, e também resumir a pessoa ao erro, né, que não dá, né, não dá pra crucificar, assim, de forma direta, mas, enfim, tem uma outra discussão, mas eu acredito que o trabalho clínico de acolhimento, sim, da questão emocional, subjetiva, mas o trabalho de consciência crítica é fundamental. Obrigado.